Muito bem, galera. Então, bora lá comigo. Olha a questão que o nosso amigo pediu para a gente aí no canal do YouTube. Quer se preparar uma solução de ácido sulfúrico a 20% em peso e com densidade relativa de 1,114 gramas por centímetro cúbico? Que quantidade de ácido concentrado em ML, possuindo densidade de 1,84 gramas por centímetro cúbico e 98% em peso, será necessária para preparar 200 ml de ácido com concentração pedida. Legal. Olha só. Vamos dar uma pensadinha aqui nós todos juntos agora. Do que ele está falando? Bom, ele está falando que a gente tem uma solução inicial e que a gente quer preparar uma outra solução aqui. em termos de concentrações, é o título percentual, 20%. Participação especial da Maria aqui, minha gatinha no fundo. 20%. Beleza. E com densidade de 1,114 gramas por ML. Então, 1,114 gramas por centímetro cúbico, que é o equivalente a gramas por ML. Aí ele pergunta, que quantidade do ácido concentrado... Então, quando a gente está querendo preparar uma solução de concentração menor a partir de uma solução de concentração maior, nós estamos tratando de um processo de diluição. Então, o que a gente está fazendo é uma diluição. E essa diluição, certo? E essa diluição... Muito bem. Então, nós estamos tratando de um processo de diluição. Como é que você sabe, professor? Porque eu estou partindo de uma solução cujo título percentual está em 98% e estou gerando uma solução cujo título está em 20%. Quer dizer, baixou a concentração, certo? Eu tive uma queda de concentração aqui. Essa primeira solução aqui, ele falou que a densidade dela é de 1,84 gramas por centímetro cúbico, certo? Bom, professor, dá para resolver por regra de 3? Dá, dá para resolver por regra de 3. É bem trabalhoso nesse caso, mas dá. Eu sugiro o seguinte. Eu sugiro que você faça o seguinte. Olha só. Quando a gente está tratando de diluição, vamos deduzir um negócio aqui. Quando você está tratando de diluição, vamos supor o seguinte. Você vem aqui, coloca 10 gramas de açúcar e um pouquinho de água. Aí você vem e põe mais água aqui dentro. Você aumenta a quantidade do solvente. Quanto você vai ter de açúcar aqui no final? Você vai continuar tendo 10 gramas, ok? Então, a gente pode entender que a massa de soluto inicial é igual à massa de soluto final. É daí que surge a equação que a gente usa para diluição. Se você pensar que a concentração comum é a massa de soluto pelo volume, a gente pode dizer que a massa do soluto é a concentração vezes o volume, correto? Então, no lugar da massa aqui, eu posso colocar concentração inicial vezes o volume inicial. No lugar dessa massa, concentração final vezes o volume final. Essa é uma das expressões que a gente pode usar para diluição. Existe uma variante dela, que é aquela, que a molaridade inicial vezes o volume inicial é igual à molaridade final vezes o volume final. Certo? Legal. Agora pense. Como que uma expressão dá a outra? Lembra que existe uma relação entre concentrações? Cuidado, mil demônios trabalhando é muito mal, certo? Cuidado, mil demônios trabalhando é muito mal. Então, como é que dessa a gente chegou nessa daqui? Se você pensar nesse pedacinho aqui, concentração é molaridade vezes massa molar. Então, eu posso substituir a concentração por molaridade vezes massa molar. Por molaridade vezes massa molar. Como a gente está falando da massa molar do soluto, ela é a mesma no começo e no final. Então, você pode cortar esse M e sobra essa expressão aqui que você está vendo. Beleza? Professor, mas essa expressão vai ajudar a gente nesse caso em que a gente está trabalhando com título? Não exatamente. Mas dessa eu posso deduzir uma que envolve título. Porque eu tenho aqui a relação entre a concentração comum e o título. Eu posso trocar esse C por mil vezes a densidade vezes o título. Então, aqui seria mil vezes a densidade da solução inicial vezes o título, que é igual. Aí, aqui, a concentração final eu posso trocar por mil vezes a densidade vezes o título, certo? Então, eu posso colocar aqui, mil vezes a densidade da solução final, vezes o título da solução final, tudo isso é concentração, vezes o volume final. Agora, vamos pensar em uma coisa aqui. Esse mil eu posso cortar. Então, como é que eu posso usar a fórmula da diluição quando eu estou trabalhando com essa ideia de título? Fazendo essa dedução que eu fiz. Então, a densidade da solução inicial vezes o título inicial vezes o volume inicial é igual a densidade da solução final, vezes o título da solução final, vezes o volume da solução final. Aí, a gente pode pensar em trabalhar a nossa ideia aqui, que a gente viu aqui no começo, certo? Então, eu tenho título inicial, eu tenho a densidade inicial, eu tenho título final, eu tenho a densidade final, e eu sei que eu quero preparar um volume final de 200 ml. Então, eu sei o volume final também. Essa é a minha solução final, a solução diluída, essa é a minha solução inicial, a solução concentrada. A pergunta dele é que volume dessa solução concentrada eu tenho que pegar. Então, eu posso trabalhar essa ideia aqui, certo? A gente pode usar essa expressão aqui, que a gente acabou de deduzir. E aí, eu vou copiar essa expressão aqui, vou copiar essa expressão para jogar ela aqui embaixo para a gente. Olha que maravilha, maravilhas da tecnologia. E aí, é só a gente ir agora substituindo dados. A densidade da solução inicial, ele falou para nós que era de 1,84. O título inicial, olha só, título inicial 98%. Você tem que ficar esperto que você tem que colocar o seguinte, 98%, certo? Vezes o volume inicial, que é isso que você quer descobrir. Aqui, densidade final, ele falou que era 1,114 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui, 1,114 gramas por centímetro cúbico. Vezes o título final, que ele falou que é 20%. Aqui, 20%. Então, vezes 20%, vezes o volume final aqui. O volume final está lá no texto, ele quer preparar 200 ml, certo? Então, ele quer preparar 200 ml. Beleza. Ó, esse 100 aqui, com esse 100 aqui, eu posso cortar. Então, eu vou ter que o meu volume inicial é 1,114 vezes 20, vezes 200, dividido por 1,84 vezes 98. Certo? Resolvendo essa contaiada, essa loucura dessa conta, a gente vai chegar no valor de 24,71 ml. 24,71 ml. Esse seria o volume de solução inicial que eu teria que pegar para poder preparar a solução final que ele está fazendo lá. Então, para essa solução inicial aqui, ó, a gente deveria ter esticas de título porcentual e de densidade. Diferente dessa e dessa daqui. Esse foi o exercício que o nosso amigo pediu para a gente aí no canal do YouTube. E eu resolvi para vocês, para que vocês possam ter um pouquinho de ideia aí sobre a parte de diluição, né? Então, você viu que legal? A gente consegue trabalhar com essa ideia aqui, ó. De... não, essa ideia não. Essa ideia aqui, ó. De brincar com relações de concentrações, né? Cuidado, meu demônio, os trabalhando é muito mal. E trabalhar em cima disso para deduzir equações que, às vezes, não são trabalhadas. Normalmente, quando a gente fala de diluição, a gente não faz essa relação. A gente trabalha essa aqui e essa aqui que são mais comuns. Mas você viu só, apareceu num exercício essa necessidade. Mas se você é ligado nessas ideias, nas relações, né? Se você tem uma fórmula, você pode relacioná-la com outra. Então, essa equação aqui, ó, que traz a relação entre as concentrações, pode ser usada para substituir qualquer uma dessas e deduzir uma nova expressão aqui, ó. Certo? Em que eu posso trabalhar com título. Belezinha, gente? Tranquilex? Então, é isso. Espero que o exercício tenha te ajudado. Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo. Segue o Professor Marques nas redes sociais, que eu estou sempre aí entrando ao vivo, tirando dúvidas e ajudando a galera que está precisando de ajuda na química, tá bom? Grande abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre. Goodbye. Como eles dizem lá. Tchau. Tchau. Tchau.